No passeio de Fidel Castro, com seu funeral em Cuba que você atingiu, você o pagou tributo como um líder visionário que acreditava na construção de uma sociedade mais fraternal e justa. Mas as críticas mostram que ele também era um ditador não-elector, que fechou e torturou os prisioneiros políticos, usou esquadros de atendimento para carregar execuções, enviou pessoas gays e preços para os campos. Olha, eu tenho uma visão diferente do Fidel Castro, dessa que você está externando. Acho que o Fidel Castro, ele, na América Latina, ele era, ele tinha, ele teve um papel extremamente importante diante do que acontecia na América Latina, porque outras regiões do mundo, outros países, viveram outras histórias. O que ele representava? Ele representava a luta contra as ditaduras militares, contra o controle absoluto dos Estados Unidos naquele momento, naquele momento sobre, sobre o resto da América Latina. Ele teve um papel neste continente inequívoco. ele foi um libertador do seu povo. Mas eu estou tentando discutir o que nós achamos do Fidel Castro. E ele, eu não vou... Isso é a sua opinião. É a sua opinião legítima. Não. Não. Por quê? Por quê? No... Para o país dele? Porque ele não foi votado em office em free and fair competitive elections. Para o país dele, ele era... Ele não era um ditador para o país dele. Não, se você me disse, para o meu país. Meu querido, para o meu país. Ele disse, não, meu querido, eu aqui... Então nós vamos discutir de trazer... Meu querido, se houve abusos de direitos humanos, eu condeno. O que eu estou te dizendo é que eu não acho que o Castro era, pura e simplesmente, um ditador como querem pintá-lo.